A gente acabou de criar o canal da VL House, dá uma moral, se inscreve lá no canal da VL House. E aí, gente, é o seguinte, olha aqui, a gente tá chameia pra caramba lá embaixo. Vai tá muito, muita, muita ajuda. Aqui, olha o Felipe, como que ele tá, levando a câmera, todo aqui, um saco de lixo, caputado. Masterchef, aqui é Jacão. Não, aqui, eu tô todo molhado, me filmo aqui, velho. Eu acho que nem fui, já passou aqui, ó. Molei toda. Não, olha o seu cabelo, velho. Olha aqui, derruba. Molei tudo, porque a gente teve que sair correndo pra pegar o balão, pegar os... Olha lá, o Felipe sai correndo, aí vai deixar a câmera caindo. Oh, meu Deus do céu. A gente foi pegando, correndo, balão, os treinos lá que não podiam molhar na casa. E molharam tudo. Eu, mamãe, nós, Vitor e Marcão. Tudo pra tirar o balão, pra tirar os treinos. Mas a gente conseguiu. Bom que você já tomou seu clube. Nossa, Luísa, você sabe qual que é, né? E lá pra treinar. Vamos lá pra treinar. Agora é o ombro, porque ficou faltando depois da minha live. E, quer mesmo? Cardio. Eu, vinte minutos e você, quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Eu mostro mais tempo. Só que espera aí, que eu vou tentar achar uma fantasia. Tem, a gente vai fazer igual o Felipe. Então, você vai pegar aqui, ó, saco de lixo, fazer uma cabecinha pra pôr no corpinho. Porque senão vai molhar igual eu. Já tô toda molhada mesmo, depois eu só tomo banho e pronto. Não quero molhar. Mas, nossa senhora. Eu vou ter que tomar banho, mas você tem que tomar banho. Pura a cabeça, que entra no saco. E vai ter que pôr o outro sacão na cabeça. Eu não vou colocar o braço. É, só a cabeça. Espera aí. Agora? Não, gente, como a gente não tem um relaxubro na casa. Isso aí é uma coisa que, tipo, tem que ter, né, cara? Tem que ter um relaxubro? Espera aí. Não, aí a gente vai fazer esse estímulo no ombro. Que eu achei bem interessante. Eu acho que eu vou fazer isso todos os dias. O que você acha? É, eu acho que você deve. E glúteo também, tá? Estímulo todos os dias no ombro e no glúteo. Pelo menos um exercício até o mar. Então, vamos supor, eu tô fazendo glúteo isolado, dá o estímulo no ombro. Tô fazendo o ombro isolado, dá o estímulo no glúteo. Exatamente. Então eu vou fazer isso. O dia que você fizer um, presumo, você já deu o estímulo, né? Até mais que estímulo. Sim. E aí faz o outro. Eu estou muito estética agora. Gente, tá uma graça. Agora você não pode cair, né? Exatamente. Então bora. Vou guardar meu celular aqui. Espera aí. Não, eu vou gravar até ali, galera. Porque eu sou radicólico. Espera aí. Já sei como eu vou fazer. Espera aí, Bah. Eu tô vendo que você levantou com esse chinelo. Quer fazer carne com o chinelo? Vou. E a Luísa vai arrebentar o chinelo. Eu tô comendo a consaga de lixo. Pronto. Agora tá pronto. Agora o celular não morre lá, não. Meu Deus. Cuidado, não tome. Não tome, porque aqui isso rega. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado. Olha isso, velho. Ó, é muita chuva. Velho, você estiver demais. Eu vou guardar o celular. Vira pra cá. A Luísa, não vem da chuva. Gol. Uma doida com um saco de lixo na cabeça. Eu vou ter que ir lá na casinha do caseiro também pra ver se tá molhando. É aqui, ó. Você tá dando um balão. Ô, Luísa, eu vou na casinha do caseiro. Vê se lá tá molhando. Gente, a gente veio aqui no caseiro. Tô aqui já. Eu tô rápida. Eu tô rápida. Eu tô mais rápida. Tá parecendo aqueles pontinhos pretos no meio dos lábios. O que que é? É eu. Ó, aqui é a casinha onde que o Luísa tava dormindo. Aí a gente veio aqui, ó. Tá escuro. Vê se não tá molhando aqui, mas não. A janela tá fechadinha. Ah, tá bom. Aí, ó. O Luísa tá dormindo aqui. A gente comprou uma beliche, sabinho? Vocês todos vão dormir tudo aqui. A beliche não é claro de rir. Então tá safe aqui. Tá safe. Era só pra gente conferir mesmo. Então bora, sei lá. Ó, o verdadeiro significado de lixo humano. Ó, isso que é amor, né? A Luísa veio toda encapada, mas chegou intacta. Pronto, agora eu cheguei intacta. Agora a gente vai treinar bonitinho. A gente já tá treinando ali, ó. E gravando também. Toma aqui, um live strong pra gente dividir. Ontra é que a gente já comeu, agora é que tipo de coisa. Verdade. E sai de quê? Açaí. Galera, tem um aparato de suplementos. Coupão? Coupão, dá. Isso aí, Bah. Devagar, desce devagar. Certinho. Já foram quantos? Boa. 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 O que você está achando desse trem de estímulo? Acaba ficando mais pesado do que ontem a gente fez, né? E o peito, o meu peito está mais rento. Mas você viu, né? Tipo, fadiga mais, mas dá uma diferença. E depois ainda tem carne. Exatamente. E aí, você pegou muito pesadinho. Você pegou mais que ontem, você pegou mais que ontem, você tava pegando com 3, mas a gente tava fazendo com o verdinho. A gente tava fazendo um bisete, né? É mesmo assim. Você fez 45 repetições. Acabou. Tá vendo, gente? Uns dias eu falo em comandante dele e a gente já fez mais forte. É, e eu que me ajudou em treino de perna. Amanhã a gente tem treino superior, legal isso. Música Chamou ele aqui para o chá. Não adiantou nada, bicho, a minha fantasia. Pode molhar assim. Molhar assim. Molhar assim. Olha aqui, é político. Oh, caralho! Uh! Tô treinando. 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 Uma eternidade depois... Gente, ai, tô terminando aqui o cardio agora. Ainda faltam 5, 6, 7, 7 minutos pra finalizar. A Luiza já acabou há muito tempo, agora tá aqui, ó. Tá traindo um foco. Concentrada. Ó, eu tô de vento. Fazendo mais do que ela não ficar fazendo. Luiza, você acredita que ela tá fazendo 4.5? Tive que xingar. Ah, mas quem precisa corre atrás, né? Mas ela precisa também, né? Eu preciso mais. Cada um do seu objetivo. Não, né? Mas eu gostei que você aumentou já um foco, né? Já melhorei também minha condição. Vou aumentar mais. E aí, beleza, já tá caindo, né? Tá, ué. Com certeza. Focada. Não, Thaís tá focadíssima no rolê. E hoje, galera, chegou uma moradora nova. Em breve eu vou mostrar ela aí no canal pra vocês. Mas, é isso. Ui, estou cansada, morta, exausta. Mas, sei. Gente, essa aqui é a Manu. Manuela. Já tá lavando vasilha aqui dos outros. Tô toda com a cara toda acabada. Porque eu acabei de fazer um peeling. Sacanagem. Mas, oi, tudo bom? Manu e Manuela. É a nova moradora aqui da Perthouse. Tá lavando já a vasilha dos outros. É assim que eu sou recebida. Panela dos outros. É isso aí, galera. Manu é a nova moradora aqui da casa. Espero que ela fique aí com a gente muito, muito tempo. Isso aí também. E segue lá no Instagram. Você tem YouTube? Não, só Instagram. Me segue lá. Arroba a Manoelar. E ela faz vários dancinhos. Faz TikToks. Faz várias coisinhas. Faz várias dicas também que eu faço nutrição. Então, segue lá. Segue lá. Beijo. Gente, esse foi o vlogzinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar vlogando aqui pra vocês, tá? Agora eu vou fazer um shakezinho aqui. Pós treino, pós cardio. Vou fazer um pro Lelys também com hipercalórico. Completinho aqui, ó. Com a suplementação da Glow. Usa lá o pãozinho de desconto bar. Vou fazer com o Lelys hipercalórico. Banana. Um shakezinho completo. E o meu eu vou tomar um wheyzinho. Talvez eu tomo natural. Ou esse de maracujá mesmo. Então, lembrando que o cupozinho de desconto bato pra vocês. Beleza? Então, é isso. Curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. O povo adora usar essa casa, galera. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ative a notificação pra ver todos os vídeos que eu tô repostando. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.